Fala galera, e aí tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Espero que todos aí seja tendo aquele dia abençoado, aquele dia próspero, né? Galera, eu vou ser bem rápido, bem breve, eu não lembro agora o comentário do parceiro aqui, mas eu vou procurar, tá? E vou deixar aqui do lado se eu achar aqui com calma, que eu não lembro agora, acho que foi uns 3, 4 vídeos atrás aí que eu vi que um parceiro lá de Diadema Colocou que ia entregar o carro, devido que estava pagando, acho que 2 mil reais, parece, e subiu para 2.300, alguma coisa assim Eu vou ver se eu acho aí o comentário do parceiro aí, o parceiro até perguntou se eu conhecia alguma locadora barata ou alguém que alugasse carro particular Não conheço, tá parceiro, alguém que alugue aí carro no particular, mas o valor que você paga aí, eu não sei de repente se você pretende Quanto tempo você pretende ficar nos aplicativos para me poder falar para você se compensa alugar ou se compensa financiar Hoje em dia não compensa financiar carro, eu acho, ao meu ver, tá? A minha opinião, cada um faz o que quer, o que vem entender da sua vida Mas eu vou ler aqui para vocês rapidinho e vou dar a minha opinião em cima disso, tá? E vocês que tem carro alugado principalmente aí, pode falar o que vocês acham ou não, mas é uma boa de repente para vocês Movida lança empresa de olho em trabalhadores de app, tá aí do lado Mover, traz atendimento exclusivo e valores até 30% inferiores para motoristas de aplicativo A Movida lançou na última semana sua nova marca, a Mover, voltada para o aluguel de carros para motoristas de aplicativo As primeiras lojas foram inauguradas em São Paulo e contam com uma frota de mais de 5 mil veículos Os motoristas poderão alugar carros a partir de R$ 1.790 por mês, com atendimento exclusivo e valores até 30% inferiores ao aluguel convencional As quatro primeiras lojas físicas estão localizadas na Vila Leopoldina, Tatuapé, São Caetano e Itaí Paulista Sendo esta a última exclusiva da nova marca, a última, tá? Do Itaí Paulista Segundo a Movida, as primeiras unidades estarão predominantemente na cidade de São Paulo Pois são áreas que concentram o maior volume de locação por motorista nessa modalidade Além de atender motoristas de aplicativo A nova marca também oferecerá condições especiais para usuários que buscam veículos utilitários para realizar entregas como vans e furgões A nova empresa disponibilizará diversos planos para motoristas e entregadores Com valores mensais que variam de R$ 1.790 para carros de passeio a R$ 2.990 para utilitários Os clientes também podem optar por planos semanais, anuais A locação terá valores de até 30% mais baixos que os de aluguel convencional Galera, eu não vou ler tudo para não ficar muito grande Mas está aqui, em comunicado a imprensa afirmou que está em um novo patamar de crescimento Oferecendo locação de veículos em diversas categorias como locação diária, mensal, gestão de frotas para empresas Além de ser a locadora com maior frota de veículos híbridos e elétricos do país Em 2022 a companhia superou a marca dos R$ 10 bilhões de receita a puta Caramba, 79% maior que em 2021 80% maior, meu Deus do céu Aumentou sua frota em 20% Chegando a 224 mil carros E adicionou 45 novas lojas Em seu Caramba, meu Ganhou uma grana aqui, hein Meu Deus do céu 80% Mas também O que vocês estão comprando A tendência é isso mesmo É vocês ganharem muita grana Porque Tem muita gente reclamando de aluguel de carro Vocês locadoras aí Vocês estão acompanhando Vocês acompanham o que acontece no dia a dia dos aplicativos Que não vem falar Que não acompanha Que acompanha Que vocês tem até canal Entendeu? Aí no YouTube Que parceria com vocês que tem locadoras Entendeu? Tem vários canais Então vocês poderiam diminuir o valor Por quê? Porque vocês estão com parceria E vocês veem o que dá para fazer Entendeu? A realidade da grande maioria Se vocês compram mais de R$ 2, R$ 2,300 R$ 2,5, entendeu? Por mês Pô, é um carro zero R$ 2,5 é um carro zero Só que aí tem que colocar na balança Se você alugou esse carro temporário Para ficar alguns meses Ou se você alugou esse carro para seguir carreira Se você alugou esse carro para seguir carreira É melhor você financiar um carro E dar seu jeito para pagar Financia um carro aí de uns R$ 800 De um barão Entendeu? E segue sua carreira aqui Agora se é algo temporário Entrou só para quebrar um bilho Só para quebrar um galho Porque cara Imagina você pagando R$ 2,3 de aluguel num carro Sendo que hoje você está fazendo R$ 300 por dia chorado Dependendo do lugar R$ 300, R$ 400 chorado E aí como que faz? Mas eu trouxe esse vídeo por quê? Porque teve um parceiro Que alugou já um carro Aqui nessa Nessa aqui de São Paulo Nessa aqui do Itaim Paulista Ou foi de São Caetano Ele me mandou a mensagem aqui no Instagram E está pagando R$ 1.900 Não é um valor tão baixo Mas também não é tão alto Perto do que ele falou que estava pagando R$ 1.900 Acho que é nessa do Itaim Entendeu? Então assim De repente vocês que é da região de São Paulo Não custa entrar em contato Ir lá saber quanto que é Entendeu? Porque o parceiro de Diadema Falou que estava pagando R$ 2.300 E ia devolver o carro E eu vi alguns vídeos anteriores É que não está dando tempo de responder Mas eu vou responder aí Todos assim que der Em outros vídeos Muitos parceiros falando que vão entregar Porque o aluguel subiu Pô, vamos ajudar aí Vamos ajudar Ajuda aí os motoristas de aplicativo Faz uma promoção aí De repente vocês deram uma promoção Fazer algo mais chamativo Vocês vão ter mais motorista na mão Agora pelo contrário Você está vendo que os aplicativos Estão despencando os valores E vocês vão lá, entendeu? No coração dos motoristas E aumenta o valor da locação Porque pagar R$ 2.400 Foi o que o parceiro mandou aqui R$ 2.300 E uns quebrados É muita coisa, pô É o valor de um carro zero Beleza, galera? Entrem lá Dê uma olhada De repente é interessante para vocês Não é? Eu não posso falar com muita propriedade Estou com o nariz ruim aqui Porque a mulher entrou com um perfume fortíssimo Aí é que tacou minha rinite aqui Estou espirrando mais que tudo Mas entrem lá Dê uma olhada De repente ou liga lá para ver Não custa De repente você Você que já trabalha com um carro alugado Entendeu? Eu não estou fazendo propaganda Nem sei Estou indo em cima da matéria Em cima do que me falaram Em cima do que alguns Vocês inscritos Entendeu? Estão deixando nos comentários do vídeo De repente é uma boa Quem sabe Você que depende aí do carro alugado De repente o cara não tem condições De tirar um carro novo Porque o cara tem o nome sujo Tem uma série de coisas que envolvem Não consegue De repente tem que dar uma entrada O cara não tem A única alternativa do cara É o carro alugado E eu já tiro meu chapéu Desde já para vocês Que tem carro alugado Porque olha Se manter com um carro alugado Hoje Na atual situação Que se encontra o país E na atual situação Que se encontra Os aplicativos Vocês estão de parabéns Vocês são guerreiros mesmo Entendeu? Porque está difícil Se manter do jeito que está Beleza? Fico com Deus Um abraço E até uma próxima Fui Tchau Tchau Obrigado.